Fala galera, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Pipox. E no vídeo de hoje a gente vai estar jogando The Isle novamente. A gente tá quase, galera, nos 400 inscritos, então muito obrigado aí. E tamo chegando, hein? Falta... Da última vez que eu olhei, né? Tava faltando só 2 inscritos. Infelizmente eu acabei quebrando a perna do nosso Dillo, mas eu escolhi Dillo, galera. Oxi, bugou aqui. Eu escolhi Dillo porque ele é um dinossauro muito bom pra se jogar, né? Tipo, ele é meio fácil de se jogar, ele tem uma visão noturna boa, ele tem um sangramento bom. Então é bem melhor a gente jogar com ele. Aqui também pra desenjoar, né? Porque eu joguei tanto o jogo... Ixi, cliquei sem querer pra gritar. Joguei tanto esse jogo com os mesmos dinos que agora eu tô querendo dar uma diferenciada, né? Porque senão aí a gente acaba enjoando do jogo, aí não fica legal enjoar do jogo. Bem, eu tô jogando há um tempinho já, porque eu tava tentando gravar e não tava conseguindo, né? Acho que agora deu certo. O Dillo que eu tenho, ele tá bem da cor das plantas, né? Ai, o Ava gritou e eu tô com a perna quebrada. O Dillo, ele é bem da cor das plantas, se você olhar, ó... Tipo... Eu vou mostrar pra vocês depois. Um Ava gritou bem ali, então provavelmente vai dar pra gente caçar ele. Ele tá bem pertinho. Três da meia, não sai nunca, cara. E olha só o tamanho do Dillo, cara. Pra vocês pensavam que ele era pequeno. Tem gente que pensa que ele era pequeno. Olha o tamanho do Dillo. O Dillo é gigante, cara. O sangramento dele é muito bom também. Dá pra esquecer do sangramento, né? Os melhores pontos do Dillo. Os melhores pontos fortes dele. Opa! Não! Quase quebrei a perna de novo. Tá. A gente vai ter que vir por aqui. Aí depois por aqui. Sucumimos por ali. Provavelmente ele vai querer pegar a gente. Mas eu não vou deixar. Olha lá, o Ava é bem ali, galera. Tamo pertinho dele. A gente vai conseguir capturar ele. Presta atenção, hein? Esse Ava aí já é nosso, já é nosso. Falta a gente pegar, só. Tá, vamos lá pegar. Ameaçar ele. Agora é partir pra mordida. Opa! Não, não, não. Ai. Tá parado por quê, Ava? Vai reagir, não? Ah, tá bom. Acho que o Ava bugou. Talvez ele sai correndo, reage, sei lá. Não fica paradão. Aí, ó. Desbugou, eu acho. Agora já vai morrer de sangramento, mano. Ah, mas vai morrer de sangramento. Tem como não. Olha lá. Por que ele cai? Falou? Até mudou de cor, coitado. Agora dá pra comer, ó. Ainda bem, né? Porque o nosso Dilo já tá ficando com fome. Ó. E, galera, eu pretendo fazer uma... Uma minissérie com esse Dilo. Na verdade, com vários dinossauros. De juvenil até adulto. Hatch até adulto. Porque tem um escrito que sugeriu uma vez eu fazer de trike, mano. E eu consegui. Eu fiz de hatch até sub. Só que eu perdi a gravação, cara. Ai, eu joguei por duas horas pra perder a gravação. Não acredito, mano. Eu fiquei bem triste. Mas, né? Não tem problema. A gente vai... Vai tentar fazer de novo aí qualquer dia desses. E eu nem tinha pegado o juvenil. Eu tinha pegado ele do ninho ainda, cara. Do zero. Olha lá. A gente vai encher a barriga e esperar um pouco mais. Só um pouquinho mais. Voltei. E olha aí. Já tá de noite. Tava escondido aqui na árvore, mano. Já tá de noite. Como vocês podem ver, eu tô vendo muita coisa. Eu Dilo ver bastante. Né? Vamos ver se a carcaça ainda tá ali. Se não tiver, não tem problema também. Ó. Acho que ela sumiu. Ah, não. Tá lá. A carcaça tá lá. A gente vai comer só um pouquinho. Depois a gente já vai sair da carcaça, mano. Porque eu tô querendo explorar mais lugares. Tipo aquele Lago dos Gêmeos lá, mano. Tô muito afim de ir lá pra explorar. Mas eu não sei se vai dar certo. Então, a gente... Tem que ir com bastante cuidado. Bastante mesmo. Eu vi também Espino, galera. Eu vi Espino, Sucomemos e uns outros dinos aí. Então, eles provavelmente estão lá no Lago dos Gêmeos. O que é o Dilo terminar de comer? Ó lá. 89% e daqui a pouco a gente tá 90%. Quando a gente chegar em 100%, a gente da Globo, a visão noturna já vai ser bem melhor do que essa aqui, tá? Bem... Tem... A visão noturna é bem melhor do que essa. É o... 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 O que é o Dilo? O Dilo? O Dilo que é o Dilo? O Dilo que é o Dilo que é o Dilo. Eu acho que é melhor a gente sair. Não sair daqui de perto. Porque... Senão a gente vai acabar... Levando a Mordida, né? Eu não tô muito afim de levar a Mordida do Dilo que é o Dilo que é o Dilo. Só uma e já acaba comigo. Não quero. Vamos lá. Opa. A gente aproveita e já usa o faro aqui também, ó. Tá lá embaixo. Olha o faro do Dilucro, é bom, hein. Mostra o lago lá longe. Aí sim, agora não tem como a gente errar o caminho. Eu acho que aquela ali é a parte sul. Opa, opa. Olha, não. Acho que aquela ali é a parte sul, velho, do lago. Tem a parte norte e a parte sul do lago dos gêmeos. Dos lagos gêmeos. Oh, mano. Ah. Ah, ah, mas... Ah, cara, não tenho nem o que dizer. É isso aí, não, depois dessa eu até desisti, mano. Depois dessa eu até desisti. Muito obrigado pra você que assistiu até aqui. É... É isso aí, mano. Não tenho nem muito o que dizer. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu, né. Aí tamo quase nos 400 inscritos. Só isso pra me deixar feliz mesmo, depois de ter... Acontecido isso. Bem... Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Valeu. Falou. Até mais. Mentira. Isso aí tá muito parecido com algum outro youtuber aí. Não é assim, não. Finge que eu só falei tchau aí. Tchau. Tchau.